Oi pessoal, 14 de setembro, um dia super movimentado e hoje é o dia da denúncia do Lula, um monte de coisa, né? Eu, a Patrícia Bueno e a Carla Zambelli já falamos lá na Câmara dos Deputados mas agora a gente tem mais uma notícia pra vocês que eu vou deixar a Cláudia falar Nós protocolamos agora, acabamos de protocolar o mandato de segurança em nome do senador Marino Malta contra o fatiamento do julgamento do impeachment Isso, mais um, né? Mas esse agora é de um senador, eu e a Cláudia como advogadas pelo nosso Instituto Resgata Brasil, tá? E agora, tá assim, gente, tá muito bem fundamentado depois nós vamos passar pra vocês as razões que estão no mandato de segurança e é do senador Marino Malta, aquele senador que não se intimida, não se cala, mete bronca E a Cláudia foi o único que se propôs a fazer isso, né? É, é verdade Todos os outros Bem, na verdade, teve mais uns dois ou três, tipo Zé Medeiros, Ricardo Ferraço que já tinham feito seus próprios, então por isso não puderam fazer mas apoiaram a nossa iniciativa, tá? Então é isso, gente, um abraço e a gente vai dando notícias aí pra vocês E aí O que é isso?